Oi! Olá! Eu sou a Bela, esse é o BN Enigma, e hoje a gente vai falar sobre as relações entre os livros. Provavelmente você já ouviu falar de algumas das palavras que a gente vai falar hoje. Elas não são usadas só no mundo dos livros, como também no mundo do cinema. Elas dizem respeito às relações temporais entre um produto de mídia e outro. As palavras de hoje são prequel, sequel e spin-off. Vamos a elas! A primeira palavra é prequel. Ela não tem exatamente uma tradição para o português, embora eu já tenha visto algumas pessoas tentando usar prequela. Pessoalmente eu acho que ela não fica muito bonita na língua, mas eu já usei algumas vezes por falta de outra palavra. Se alguém tiver uma palavra melhor, por favor me diga que eu fico muito feliz de adotar. Basicamente, os eventos de uma prequela acontecem antes dos eventos de um produto de mídia principal. Por exemplo, Trono de Vidro foi o primeiro livro da série Trono de Vidro. Mas depois, a Sarah J. Maas publicou um outro livro chamado A Lâmina da Assassina, com histórias que se passavam com a personagem principal nesse mesmo universo, porém alguns anos antes. Em relação ao resto da série, A Lâmina da Assassina é uma prequel, ou uma prequela. Essa é uma das grandes vantagens da prequela. Elas podem ser usadas para explorar determinados backstories, que talvez não funcionariam no primeiro livro por uma questão de marketing. Assim que a série já está mais estabelecida dentro do mercado, a prequela pode ser uma exploração desses personagens que as pessoas já gostam. Em segundo lugar, a gente tem Sequel. Agora vem o porquê eu não gosto da tradução prequela. Porque se a gente tivesse que usar o mesmo sentido de tradução, a gente traduziria isso como Sequela. O que no português já existe e não é uma associação muito interessante. Mas, pelo menos no português, a gente tem a palavra sequência, que é basicamente a tradução de Sequel. Por exemplo, A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban são sequências de Harry Potter e A Pedra Filosofal. A sequência é o contrário da prequela. Os eventos que acontecem nela acontecem depois dos eventos do primeiro livro ou produto midiático que você esteja analisando. Esse conceito é muito fácil de entender, porque o que mais tem por aí é série de livro. Na verdade, é muito mais difícil achar um livro avulso do que uma série de livros. As sequências podem ser usadas de formas muito diferentes, como, por exemplo, algumas sequências podem ter os próprios arcos pequenos, que aos poucos vão evoluindo para o grande arco da série, como a gente vê em Harry Potter, ou elas podem ter pedaços de um arco grande, como na duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom. Por fim, a gente tem os spin-offs. E os spin-offs não têm tanto a ver com o espaço temporal em que acontecem os livros, mas sim no ponto de vista pelo qual eles são contados. Spin-offs também não têm uma tradução, e a gente tende a usar esse termo mesmo. E esse termo basicamente significaria algo que foi girado de. Spin-offs são produtos de mídia que acontecem dentro do mesmo universo, mas são contados de pontos de vista diferentes. Pode ser no mesmo momento temporal, pode ser antes ou pode ser depois. Um bom exemplo é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é ambos uma prequela e um spin-off, porque acontece vários anos antes dos eventos de Jogos Vorazes, e é contado de um ponto de vista completamente diferente, que é o vilão da série Coriolanus Snow. Um dos meus spin-offs favoritos é Extras, do Scott Westerfeld. Ele se passa dentro do mesmo universo de Feios, mas são alguns anos depois e do outro lado do oceano, no Japão. Outro spin-off que cruzou o oceano foi Six of Crows, que era então um spin-off de Sombra e Osses, que é a primeira trilogia da Libardugo. Essas duas histórias se passam no mesmo universo, mas não necessariamente têm muitas relações umas com as outras, embora sempre haja uma outra coisinha. Bom, então é isso que eu tinha pra vocês hoje, muito obrigada por assistirem. Esse foi mais um vídeo do meu VEDA Video Everyday April, todos os dias durante o mês de abril. Eu tô postando um vídeo novo sobre um conceito de escrita. Queria pedir desculpa porque ontem eu não postei esse vídeo, mas eu fiquei 12 horas numa live, então foi um pouquinho complicado gravar e editar, mas hoje já estarão os dois vídeos no canal, sem nenhum problema. Se você gostou desse vídeo e você quer ver mais, a gente tem uma playlist lá no canal chamada ABC da Escrita, onde você pode ver todos esses vídeos. Se você quiser ver os vídeos novos que estão saindo, por favor, considere se inscrever no canal. Se você ativar o sininho, você vai ser notificado toda vez que os vídeos saírem, mas se você não quiser esperar, mais ou menos às 8 da noite é quando os vídeos estão sendo postados todos os dias. Como sempre, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, deixem nos comentários. Se vocês gostaram de mim, querem me seguir nas redes sociais, vocês podem fazer isso no Twitter e no Instagram, arroba Bina Enigma BR. E é isso que eu tinha pra vocês hoje, muito obrigada por assistirem e obrigado pela companhia. Eu vejo vocês amanhã e tchau! Tchau!